Se você está cansado, enjoado de fazer aqueles sites normais com Elementor Pro, sem aquela dinamicidade que você talvez precise no seu dia a dia, porque talvez você não conheça alguma ferramenta que possa solucionar os seus problemas mais avançados, então nessa videoaula eu vou te mostrar uma ferramenta que eu conheço aqui muito bem, para quem já me conhece, me segue e sabe que eu falo muito aqui sobre JetEngine, e se você nunca ouviu falar sobre o JetEngine, mas talvez ficou na dúvida, o que esse negócio faz? Talvez o assunto posttype surgiu aí no seu caminho e você ficou naquela dúvida, meu, o que é um posttype? Nessa videoaula eu quero explicar o que é um posttype, para que ele serve, o que eu consigo fazer com isso, e com isso alguns dos problemas mais avançados podem ser solucionados de forma simples e rápida. Então vamos colocar aqui um panorama para você entender o conceito de um posttype. Eu tenho aqui uma imobiliária, é um site simples de imobiliária, tá? Com certeza você já deve ter visto um site imobiliário. O que acontece quando eu preciso desenvolver um site de imobiliária no WordPress com o Elementor Pro? Não tem como, porque cada imóvel desse, quando eu clico, abre uma página única desse imóvel, correto? E nessa página a gente tem os dados específicos desse imóvel. Se eu tivesse que fazer isso com o Elementor Pro, isso implicaria que eu teria que ter uma página para cada imóvel, o que não é nada usual, né? Se a pessoa tem uma imobiliária com mil imóveis, você teria que ter mil páginas. Aí se amanhã eu mudar o design do site, quiser mudar a cor, eu vou ter que entrar nos mil arquivos e mudar tudo ao mesmo tempo. Então, você precisa ter um posttype de imóveis. Um posttype é um tipo de post personalizado, por isso se chama CPT, Custom Post Type. O CPT, ele nada mais é do que uma cópia da estrutura de posts do WordPress, aquela estrutura de posts que você conhece, que você põe as notícias do blog, lá mesmo. Imagina que aquilo ali é uma estrutura universal. E com o Jet Engine, que é uma ferramenta que eu uso aqui no meu treinamento, você vai poder criar o seu próprio posttype personalizado. Ou seja, utilizando de título, descrição, campos personalizados, você vai poder estruturar dados personalizados e com isso ter uma lista de imóveis, uma lista de veículos, uma lista de cursos, uma lista de professores, uma lista de XPTO, não sei o que você quer inventar. Ou seja, toda vez que você quiser criar um cadastrinho, ou seja, uma informação e outra informação e outra informação, ou seja, salvar dados, você precisa ter então um posttype personalizado para você fazer o cadastro dessa informação. Conseguiu entender o conceito? Então como que faz isso no Jet Engine? Vamos para a prática. Nesse vídeo eu não vou ensinar você a instalar o Jet Engine. Espero que, como você deve ser usuário de WordPress, você já saiba instalar um plugin. Então vai lá no site da Crocoblock, ou em algum outro fornecedor que venda plugins oficiais, não compre pirata. Compre o seu Jet Engine, compre o seu Crocoblock, instala ele aqui no seu WordPress e pronto. Vai vir aqui embaixo, vai ter o Jet Engine, Post Types. Aqui lógico que eu tenho alguns que eu já cadastrei, a gente vai cadastrar um junto aqui, clicar em ADD New. Vamos criar um chamado Animais, ou seja, eu quero fazer um cadastrinho de animais. Aí aqui embaixo eu vou ter o Advanced Settings, rapidinho aqui, não quero me detalhar muito aqui avançadamente, mas eu tenho como colocar um ícone. Então eu posso vir aqui e procurar um íconezinho de animal, se é que tem, né? Vamos ver se tem alguma coisa aqui, deve ter um passarinho aqui. Vamos pegar aqui o Twitter. Aqui, pronto. Nosso animal vai ser representado pelo ícone do Twitter. Aqui eu tenho suportes. O que é isso? Título e editor. Aqui são campos nativos do próprio post type do WordPress. Se a gente ver aqui, clicar nessa caixinha, a gente vai ter título, editor, comentes, revision, track, thumbnail, que é aquela fotinha de capa, custom fields e mais coisas. Então no caso eu só quero usar o título, não quero o editor, mas eu quero colocar aqui embaixo metafields. O que são metafields? São campos personalizados. Vou clicar aqui no new metafield, vou colocar aqui no label espécie, aqui no nameadie coloca sem acento, underline espécie, e aqui embaixo a gente vai dar o tipo desse campo que a gente quer criar. No caso eu quero colocar um select. Então um select box, né? Facinho de mexer. A gente vai colocar aqui uma nova opção desse select, um optionzinho lá dentro, para colocar as espécies. Por exemplo, canino, vou copiar e colar para baixo, vou criar mais um e vou criar mais um. Beleza. Criei três aqui, você poderia colocar quantos você quisesse, ok? Eu vou colocar só esses aqui mesmo, para não se alongar muito aqui na explicação. Agora que a gente já tem a espécie, vamos colocar raça. Como a raça pode ter milhares, eu vou deixar campo texto mesmo, tá? Então vai ser um campo text e pronto. E está aí, espécie e raça. Ah, Dante, eu gostaria de colocar uma galeria. Beleza, eu coloquei um metafield aqui então, galeria, underline galeria. Type dele aqui vai ser gallery, tá ok? E aí vai ser possível anexar mais de uma imagem. Se você quiser colocar uma foto de capa, né? Para colocar uma fotinha ali de capa do próprio animal, a gente podia usar os suportes aqui e colocar o future image, que é o thumbnail. Ao colocar isso, a gente tem então título, foto de capa, espécie, raça e galeria de foto. Beleza? Só isso. Não quero fazer mais nada e eu vou adicionar um post type aqui, básico. Não é uma aula avançada de post type, mas você já vai entender o conceito. Quando eu adicionei, olha o que aconteceu. Apareceu aqui no menu, animais. Quando eu clico aqui, ele já me dá uma lista de animais. Óbvio que eu não tenho nenhum, porque eu não cadastrei ainda. Vamos clicar aqui em adicionar novo animal. E olha só, eu posso colocar aqui, gato. Aí no caso eu coloco aqui, felino, que é a espécie. A raça, por exemplo, persa. E aqui na galeria, a gente vai escolher os arquivos. Vou vir aqui e enviar minhas próprias imagens aqui do meu computador. Vai fazer o upload das imagens. Olha que todas estão selecionadas já, porque a galeria, né? Deu um choose media. E tá aí, ó. Ele colocou todas as imagens aqui. Eu posso clicar e organizar. Eu quero essa aqui primeiro. Ah, não quero essa. Puf, deleta. Pronto, ficou só quatro, né? E tá aí. Aqui, ó, temos do lado a imagem destacada, que é o thumbnail. Eu posso vir aqui e definir uma imagem como capa. Vou definir essa daqui. E pronto. Uma capa foi definida. E com isso, agora eu posso publicar esse post type. Quer dizer que esse cara agora, ele existe, tá? E depois, eu posso voltar aqui, ó, no animais. E agora, meu gato tá cadastrado aqui, ó. Olha que interessante. Eu consigo colocar uma fotinho aqui na de Mincolmos. Aí é uma aula mais avançada, tá? Lá no meu treinamento Jet Master, eu ensino tudo isso e mais um pouco. Você vai construir lindos sistemas de imobiliária, de carro. Uma porrada de coisa que eu posso te ensinar, tá ok? Então, vamos cadastrar mais um aqui, só pra ficar claro o exemplo. Vou colocar aqui, ó, cão. Aí, no caso, ele é canino. A raça... Vou colocar aqui Fox Paulistinha. Quem nunca teve um, né? Eu já tive um monte. É um dos melhores cachorros que tem. Selecionei aqui meus arquivos da galeria. Vai fazer upload novamente. Tá aí minha galeria de foto aqui. Vou definir uma foto de capa. No caso, eu vou pegar essa daqui. E pronto. Vou publicar. Agora eu tenho, então, cão e gato. Pode ver se eu clicar aqui em animais agora. Eu vou ter cão e gato. E agora, uma coisa bem interessante que você pode fazer utilizando o Jet Engine, é fazer uma listagem disso aqui. É muito interessante. Você tem um cadastro agora de animais, ou seja, podia ser de imóvel, podia ser de veículo, e um monte de coisa. Eu podia criar agora, utilizando o Jet Engine, com o Jet Smart Filter, que são dois plugins ali da família Crocoblock, que eu tenho também um treinamento sobre isso. Você poderia fazer filtros, ou seja, fazer uma pesquisa. Ah, eu quero trazer todos os cães da raça tal. Então, eu conseguiria fazer isso. Eu não consigo fazer isso nessa videoaula, porque o meu objetivo aqui é te mostrar como construir um post type. E eu consegui fazer isso agora. Então, se você gostou, já deixa aquele like esperto, se inscreve no canal e deixa um comentário aqui sugerindo a próxima videoaula. Quem sabe eu trago aí como construir listing, como construir pesquisas, por que não? A minha função aqui é trazer conhecimento para vocês, mas eu quero que vocês participem solicitando as coisas que você mais precisa em relação ao aprendizado básico aqui do Jet Engine. Beleza? Então, nessa videoaula, eu te mostrei como construir um post type básico. Ou seja, você já entendeu o conceito. Agora, pega essa incrível funcionalidade que o Jet Engine te permite e você pode construir qualquer tipo de sistema. Tá? Então, fica meu convite aqui, que é fazer parte do treinamento Jet Master, o melhor treinamento brasileiro de Jet Engine. Ou seja, por aí tem vários treinamentos, eu tenho certeza que você deve ter trombado com um monte, mas eu sou pioneiro no Brasil e eu conheço essa ferramenta de ponto a cabeça. Eu tenho certeza que no meu treinamento você vai aprender tudo e mais um pouco sobre Jet Engine e vai tirar do papel aquele projeto que você tanto queria fazer e que infelizmente com o WordPress Elementor Pro você não conseguiria. Vou deixar aqui abaixo desse vídeo um cupom especial para você se inscrever ainda hoje, ok? Então, eu fico por aqui. A gente se vê num próximo vídeo.